Se você bota a mão eles, eles juntam. Bota a mão pra você ver. Não, mais engraçado é você ficar aqui. Eles juntam, ó. É de hoje verão você ter comida, né? É, de hoje verão. Tá enganando os bichos, né? Se tiver que tomar isso, né? Só aqueles amigos. Esse cara. Não, eles vêm. Nada aconteceu. O que é isso? Nada. Oh! Ah! Ah! Um... Ah! Ah! O que é isso que está acontecendo? Obrigado. Deixa eu tirar a câmera.